Estamos de volta, de volta para a clínica, hospital, para ver os últimos resultados finalmente. E o fim de uma longa história de hospital entre a gente e o hospital. Agora chega, mas ainda tem a Amelie, né? A Amelie ainda está fazendo as revisões ali. Hoje a gente vai comer com a família toda no restaurante, então... Minha esposa que anda 5 metros na minha frente, eu vou ficar andando sozinho, dá até com pressa. A gente acabou de sair, mas foi a... Resultado a gente vai falar também na live, vou deixar o link da live aqui para explicar, mas eu entrei, eu vi minha esposa putaça da vida com a médica. Caraca. E mesmo putaça, eu fui muito educada, não posso sair sem falar nada em situações assim, entendeu? Porque tem que saber tratar as pessoas. A lei brasileira, ela podia falar, eu sofri de xenofobia. Não, não é isso, não é isso. Ah, mas devia acontecer só pelo fato de ser estrangeiro e de cair em pessoas que não têm paciência nenhuma. Pessoas sem paciência são pessoas que nem... sem paciência que destratam as pessoas com nada. Quem não disse que ela não iria fazer igual com o português e a pessoa se sente excluída... Eu acho que ela faria com qualquer um, acho que é a personalidade dela. Bom, enfim, bom, eu vou contar em detalhe, esse vídeo vai sair depois da live que a gente vai fazer hoje ao vivo, né? Por isso que eu vou contar um pouquinho. Bom, não vou contar todos os detalhes, mas já que tá fresquinho, né? Quando eu entrei, porque a gente foi separado, e quando eu entrei a Carol tava com uma cara de... Cara, minha esposa... Cara, eu sou muito expressiva, dá pra ver no meu olho. Minha esposa pegou um câncer, no mínimo, no mínimo, porque tava tipo... E aí, como que foi? Vou te contar depois. Hoje. Caraca, depois tá... 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 tá grave. Já avisando, a gente tem colesterol, os dois, tem que fazer regime. É, porque na casa da minha mãe a gente só come... Nunca como, então acho que o colesterol ele fez isso aí em um mês agora já. Já. Em um mês, porque eu não como doce assim. E sabe o que que é muito louco? Quando você tem alimentação mais saudável, cara, do que você muda e fica assim vários dias seguidos, piorando muito a alimentação, faz muita diferença. Bom, não fugir do assunto, o que aconteceu a Carol, sei lá, a mulher... Também ela falava de um jeito português, não fácil, né? Porque pra mim foi difícil ela. Difícil de entender. E ela talvez com ela falando o que que ela tinha, problema cardíaco, se tem problema cardíaco, né? Ela tava falando o nome do negócio cardíaco e eu não entendia. E ela começou a ficar irritada. Ora, pois. E você não entende? Não sei o quê. Por que a senhora acabou de ler? Por quê? Porque eu tinha lido o exame e parece que esse termo tava escrito no exame. Mas cara, você lê o exame, você é um termo técnico. Você não memoriza o negócio, você lê ali, já passou, passou, entendeu? E ainda sem entender o que a mulher fala, um termo técnico muito menos. E aí a mulher ficou irritada, mas tipo, grosseira assim. Sabe quando a pessoa te trata, tipo, ainda te trata como se fosse um idiota? Porque você não entende? E fala com irritação, assim. Nenhuma fala, nenhuma, zero paciência. Pô, isso não é jeito de tratar as pessoas, sabe? Ela é médica, muito menos ainda, entendeu? Ela tem que ter certeza que o paciente entende o que ela quer dizer, que tem compreensão dos dois lados. Aí eu falei, eu sei por acaso o nome? Eu falei, eu sei o nome? Eu não sei o nome de coisa, não sei do que você tá falando. Ah, mas você não lembra? Treta no médico. Na hora eu já deixei claro pra ela de que tipo, eu não sou obrigada a saber o nome disso. Entendeu? Sei lá, né? Mas eu falei, peraí, peraí, peraí. Eu tenho que ser sincera com a senhora. Eu falei, eu vou esperar até o final. Eu vou esperar o Alexi ser atendido pra não ficar um clima ruim. Mas a minha cara já tava nítida na minha cara. Ela viu. Quando ela viu a minha cara, ela mudou o comportamento dela. Ela começou a ter mais paciência, a explicar. Ela se ligou, entendeu? Porque eu sou assim, gente. Fica na minha, no meu olhar. O meu olhar, ele muda, entendeu? Aí, no final ela falou, não tem recomendações. Guarda pra live, guarda pra live. Se querem saber tudo em detalhe, vê na live. Tá bom? Posso terminar então? Não, se não vai ser duplicado. Tá bem fresquinho, então ela tá lá. Se ela fizesse o exame cardíaco meu naquele momento, ela ia ver o que que ia dar aquele exame cardíaco. Aí ia dar ruim, né? Aí, aí o exame cardíaco ia dar cheio de problema. Bom, vamos embora, vamos embora. Tive que preciso dirigir. Eu não sei se eu comentei, mas Amelie, nunca é pra escola de jeito nenhum. Ontem ela ficou chorando uma hora, só pelo fato de saber que hoje voltava pra escola. Vai ser difícil. De volta aí. Nunca gostei da minha vida inteira. Cara, mas eu achei incrível o que ela falou pra mim, né? Ah, assim, eu pergunto, por quê? Ela fala, ah, mesmas pessoas, mesmo lugar, mesmo não sei o quê. E eu virei pra ela e falei, filha, mas você não acha legal que você pode ter criança pra brincar todo dia na escola? Ela vira e falou assim, mamãe, na viagem eu sempre vou encontrar crianças no meu caminho. Ainda fez comum assim, sabe? Que coisa óbvia. Não, mas é estranho porque a escola é legal, ela gosta da professora. Ela gosta de professora. Ela tem uma amiguinha, não sei o quê. Mas o fato de ir pra escola, ela preferia estar com a gente. Sei lá, mas tem muita criança assim, na verdade. A gente preferia isso. E também, eu acho que ela gostava de estar no motorhome, de estar com a gente. Com a gente, é. Mas eu achei muito legal de ver a autoconfiança dela, sabe? E isso é uma prova muito legal de que, tipo, esse foco que a gente tá tendo nela é de desenvolver o emocional dela. Eu acho mais importante nessa fase. Desenvolver o emocional dela, entendeu? E a autoconfiança é uma coisa muito importante. Bom, de qualquer forma, a escola, ela vai ter que ir querendo ou não querer. E fazer o homeschooling, a gente dando aula pra ela. E acho que... Trabalhando ao mesmo tempo. Aí trabalhando, não. Um da gente tem... Tem que parar de trabalhar. Tem que parar de trabalhar. Mas eu não... Tipo eu? Mas eu não acho que a Carol tenha a paciência de ensinar pra filha. Eu tenho mais paciência de ensinar pra filha do que ensinar pra vocês coisas. Bom, talvez. Se eu não trabalhasse... Mas você, você não tem paciência com os próximos? Não, 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 não. Mas sabe como é o problema? Volta curativo! Volta curativo! O problema, quando eu tô estressada de trabalho. Quando eu tô estressada com coisas de trabalho, eu não tenho paciência. Quando eu não tô trabalhando, quando eu tô calma, eu fico outra pessoa. O estresse de trabalho me muda muito, entendeu? Será que a Carol vai parar de trabalhar pra ensinar pra Carol? Pra Amelie? Nossa, tô misturando Amelie e Carol, mas o tempo todo. Que isso que tá feito? Você fez na escola, a Amelie fez na escola. Olha! Olha! Uau! Você pode contar o que você tá fazendo aqui? Aqui tem a árvore de Natal. Os presentes! Os presentes! Os presentes! A Reina e o Papai Noel! Ah! E o quadro! Isso é o quadro! É a neve! A neve que tá indo! É verdade! E esse aqui, filha? Foi você que fez? Senhor! Olha! Ela fez também! A árvore de Natal! É! Vamos botar na árvore de Natal! Senhor! Caraca! Você enfia até onde? Até o cérebro esse negócio? Que horror! Nossa! Dá lágrima! Bom, tem uma mulher na nossa academia, que tava na mesma sala, que ficou positiva. Mas a professora não tá, tá negativa. E a gente tava mais longe, ela tava do outro lado. Caraca! Faz espirrar esse negócio! Vamos num restaurante? Vamos comer num restaurante? Com a família? É! Saímos atrasados? A família já toda tá lá? Que lugar que é esse gato? Eles adoram, gente, mas... Você não! Não, a decoração é legal, assim, mas é porque... São umas sobremesas gigantes! Nossa, mas é tanta coisa aquela sobremesa! Os pratos são ok! Eu não acho uau! Mas é o tamanho! Mas o lance é a sobremesa, entendeu? É o negócio! É o tamanho! Eles são loucos nas sobremesas! Bom, é um gato, parece um restaurante, tipo uma coisa japonesa, né? Parece! Ah, faz crepe! Verdade! Olha, tá bonita! Olha, tá bonita! Olha, duas meses! Caraca! Oi! Oi! Tudo bom? Oi! Que chicasso essa decoração! Não tem mais ninguém! Tem uma biblioteca? Bom, quando você tá velho, você precisa de uma luz pra ver o menu no restaurante. Isso é o fim dos feijões. Como você vê o menu? Mostra como você vê. Não, mas ninguém tá conseguindo enxergar. Bom, aqui é a média, a média de idade. Já mostra que tá todo mundo de óculos. A média de idade aqui é 50. A média de idade é mostrar logo pra cima de mim. Não! A média de idade é mostrar logo pra cima de mim. A média de idade também foi, né? Foi até dois anos. Pô! 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 Um vinho do Porto, que estão no Porto. Então, viu? Local. Tênis, porra. Eu queria uma foto de pé. Você queria uma foto de pé. Você viu uma foto de pé. Carol, Carol, você queria um tênis amarelo? Por isso que ela está medindo essa foto. Carol, ela queria uma foto de pé. Eu falei, tira a foto de pé e manda para ela. Então eu sou... Amélie! Amélie! Não, a gente está me ouvindo. Como é que você sabia? Eu vou até lá. A pessoa vira o sorvete. Tem um zoom. Amélie! Vira o sorvete para a gente ver o ratinho. Deixa a gente ver o ratinho. Como é que eles falam? Ah, está desfigurado esse ratinho. Nossa, a felicidade dela. Essa que você quer? Sim, é essa. O ratinho, o ratinho, o ratinho. Felicidade da garota. Eu não entendi essa frase que está escrita. Comeu-te... Comeu-te a língua. Comeu a sua língua. Isso que é um jeito português. Em Portugal, eles falam assim. Comeu-te a língua. Comeu-te a língua. Nossa, acho que nunca tinha visto. Eu achei estranho. Comeu-te a língua. A gente fez a live acabando de falar que tinha que fazer um regime com a Carol, que a médica falou. E postei uma foto no Instagram com o sorvete da Torre Eiffel lá, do tamanho da Torre Eiffel. O que ficou essa rua? As decorações. Olha! Olha! Caraca, ele está saltando muito. Sagra glória. Você está de boné de gorro? Estou. ießen. É... É um boné gorro. É um gorro. É um gorro! É um gorro! É um gorro! Vamos pro bar, então agora a gente é a Via Vista, a gente vai encontrar Maíra e Flávio que estão num bar. É, a gente vai soar um pouquinho aí embora. Um pouquinho embora? Tem que trabalhar amanhã. Também eu tenho uma aula amanhã, vou ensinar uma música de Natal no Francis Conatibus. Olha só na trilha da igreja, olha o clima. Uau! Com a lua cheia lá em cima. Olha só, que legal. Foi a melhor ideia a gente fazer isso. Fiz muito bem caminhar depois que a gente ficou lá naquele lugar, naquela fronta daquele lugar. Tá sendo muito bom dar uma caminhada, né? Se a gente fosse pra casa deitar ia ser pior. Cruel. Não ia ser uma véssima ideia. Exatamente. Tá bem vazio pra uma sexta-noite esse porto, né? Ai, essa rua famosa! Acho que vai ser nosso walking tour de Porto by Night Iluminado. É. Parece, né? Que beleza! Nossa, tá cheio de pouca gente, né? Que legal! Olha que legal essa loja. É tudo de comida, de coisas de Portugal. Mas eles fazem no estilo como se fosse acessórios de pintura. Ah. Baguetes de tinta. Ah, é? Olha que lindo! Olha só o material. Ah, é? Olha só o estilo da loja. Isso é só coisa pra comer? É como se fosse acessórios de pintura, sabe? É pra comer isso tudo? É tudo de comer. Ah, é? Ah, é pra fingir que é de pintura. Não, é sempre legal. Ah, que conceito. Vai no estilo, não? Faz um conceito. Que conceito. Mas realmente a loja tá linda, olha só. Com a pintura no telhado. O telhado, nossa. O teto. Oi, pirinha! Cervejinha! Cervejinha! É um e outro. É o bar brasileiro? Pé na areia! 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 Cervejinha! Pé na areia! Tá esquentando o coração? O que é? Uma picanha! Sabe quanto tempo que eu não como picanha? Dois anos! Ah, e picanha? Picanha! Como se chama aqui? Onde aumenta o seu... Ah, é? Nossa! Que nome bonito! Como se chama aqui? É... Menina Bonita... Maria Bonita! Maria Bonita! Maria Bonita! Maria Bonita! Libertaria! Como se chama aqui, mas que retardada, minha esposa tá, vamos dormir, vamos dormir, eu coloquei em pagode dos anos 90, gente, é muita nostalgia isso, a Pimpolho, é bem legal, fazer mulher, é, a Mayra parou de dançar agora que eu tô filmando, eu não posso, mas se botar o marrom bombom, com certeza eu vou cantar, gente, amigos da sexta-noite, pagode das antigas lá no Spotify, pra quem quer nostalgia, sextando total, bom, foi bem legal, essa música tava bem legal, de sembar, aí, foi legal, até a gente sair na rua com o celular da Carol, até esse ponto tava legal, foi, mostre os enfeites de peitos para os seus seguidores, enfeites de peitos, eu não tinha pensando nisso, mas agora só tô vendo nisso, só tem peitos, eu já fiz o peitos na rua de Porto, é verdade, o filme é encheço, mas agora é, realmente é, mamilos, mamilos com estrelas, mamilos com estrelas, tchau, amor, e até amanhã, a gente não bebeu, a gente tá cansado, talvez, mas a Carol bebeu uma cerveja pequena, é isso só, bom, vamos embora, são duas da manhã, são duas da manhã, gente, são duas da manhã, a gente tá velha, vamos fazer uma bolsa de água quente, bolsa de água quente, eu trouxe na mala uma bolsa de água quente, mentira, é tudo bolsa de água quente agora, a mala econômica da Carol não vai, uma bolsa de água quente, não vai, a bolsa de água quente não cabe, não, a minha amiga ficou surpresa, ela olhou pra, mas vocês estão sendo aquela bolsa, mas como assim, a roupa de vocês tá dentro daquela bolsa, mas é um final de semana, ela achou pequena, ela falou assim, mas só aquilo, não, porque ela traz uma mochila, tipo, né, pra uma semana, ela não conhece Carolina Fernandes, Carolina Deslantes, ela conhece todas as provisões necessárias pra qualquer situação, até uma noite de gala, não usa nada, não usa nada, ela usa basicamente a mochila que eu usava pra escalar, se eu não tivesse uma mala dessa, a cada intervalo de aula, eu ia lá trocar de roupa, vamos embora, faz desde meia-noite que a gente falou que a gente vai embora, são duas da manhã, a gente não consegue, amanhã tem mais, amanhã, mas segue os mamilos, segue os mamilos, foi bem legal, a gente ia só pra dar um oi e ir embora, que a gente acabou passando um tempão, e foi bom, porque tava bem vazio, assim, não tava cheio, e tinha área externa, a gente ficou na área externa, né, é melhor, vamos, a gente pode ir pra lá ou pra lá, a gente tem que aproveitar essas noites, com a Meli, a gente não saia a noite, e aqui a gente conseguiu fazer vários dias, noites, com a Meli, ficando com a tia, com a cunhada, a única coisa, é que agora o momento não tá muito bom pra sair a noite, e tá frio, você tem que ficar em lugar aberto, geralmente, é o ideal, então não tem muita opção, né, mas a gente aproveita do jeito que dá pra aproveitar. É, dá pra aproveitar. Bonito a porta também, é? O metrô fechou faz uma hora, então. Bom, a gente andou 45 minutos pra vir, e 45 minutos pra voltar, dá um bom exercício, né? Ah, é? Mas é com o sorvete que a gente comeu hoje, a gente pode fazer mais aí da voltar, mais três vezes. Ah, não é seis horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.